E aí pessoal, tudo bom? Isso é o Nobre Deli Vlog, sem edição, sem frala, sem porra nenhuma. Minha gripe tá passando, minha voz tá voltando ao normal. Resolvi fazer um vídeo aqui para comemorar a minha saúde. E o assunto de hoje é o Enem. Na verdade, não apenas o Enem que acabou de passar aí nesse fim de semana, você que tava lá fazendo a prova e tal. Não sei o que recado ia dar pra você que tava fazendo a prova. Você estudou? Não, se fudeu já, então já era. Não posso mais dar nenhum conselho. Mas o assunto não é exatamente o Enem, mas sim... Eu acho que a gente tá presenciando o nascimento de uma nova tradição estudantil. Corrijo. Uma nova tradição de ver estudantes se fodendo. Historicamente, até alguns anos atrás, o que a gente ouvia falar, eu lembro que quando era moleque eu ouvia muito falar isso, agora graças à era da informação, a rede mundial de computadores que veio para ficar. Abraço, Evandro. Eu acho que ele nem assiste a porra desse vídeo. Vocês nem vão entender a piada interna aí. Se você ouve o 99 vidas, você vai entender se você não ouve, então você não vai entender, então foda-se. Na internet, graças ao YouTube, a gente pode ver uma coisa que quando eu era moleque a gente só ouvia falar. Gente que chegou dois minutos atrasado pra fazer o vestibular e o portão tinha fechado e o maluco ficou do lado de fora chorando. Quando eu era moleque a gente ouvia muito essas histórias, né? E agora graças ao YouTube existem vários vídeos, situações similares. Este era o paradigma, vamos dizer assim, de estudante se fodendo no que diz respeito a uma prova como vestibular, né? O novo, a nova onda, a nova tradição, talvez uma nova tradição anual, talvez a gente vai ver isso todo ano, são estudantes tirando fotos da prova do Enem, e não apenas isso, mas postando em redes sociais, e ainda por cima com a hashtag Enem, pra que seja ainda mais fácil localizá-los, e eles se fodam ainda mais rapidamente, né? E eu acho que isso aconteceu no ano passado, foi a primeira vez que a gente viu isso acontecendo em larga escala, né? Pessoas tirando foto do Enem, postando no Instagram, no Twitter, e sendo desclassificado em seguida, e este ano aconteceu de novo, pra gente pensar que isso aqui é uma nova tradição anual, que a gente vai ficar vendo isso todo ano, né? E aí eu te pergunto, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso, né? Eu vi acontecendo no ano passado, e foi acontecendo esse ano de novo, eu pensei, caralho, os adolescentes hoje em dia, são muito burros, velho, o que é isso? Tirar uma foto, você tá usando um celular numa prova, extremamente bem fiscalizado, mas peraí, talvez não seja tão bem fiscalizado assim, mas é uma prova bastante séria, que é um fator importante de como é que vai ser o seu futuro, e aí o maluco tá tirando o celular, no meio da prova, que já tá errado, tira uma foto da prova, faz um upload dessa foto, ou seja, tá praticamente pedindo pra se dar mal. E aí inevitavelmente eu tenho 29 anos, na verdade eu vou fazer 29 anos daqui a menos de uma semana, eu faço 29 anos dia 5 de novembro, e a primeira coisa que eu pensei, e obviamente a gente que é velho, que é mais velho, a gente pensa logo, nossa, esses adolescentes hoje em dia são muito burros, eu não era tão burro assim quando eu era criança, né? E na verdade eu parei no meio desse pensamento, e aí eu comecei a raciocinar. De repente não é que a gente era mais inteligente quando a gente tinha a idade dele, você aí que tem mais ou menos a minha idade, né? No caso, vou contar uma história aqui rapidamente, quando o Enem apareceu, eu acho que eu tava no segundo ano do científico, ensino médio, sempre muda essas porra, quando eu era moleque chamava isso de colegial, eu acho, e aí mudou pra científico, depois ensino médio, tinha o segundo grau, chamava, e foda-se, eu tava no segundo ano científico, será que como é que chama aí? E aí o Enem surgiu, e ele era semi-inútil, porque ele não servia como um substituto do vestibular, tinham algumas poucas faculdades, que a nota que você tirava no Enem, contava tipo alguns pontos pro seu vestibular, aí se você tirou uma certa nota no vestibular, a nota no Enem vem e complementa, aquilo era uma parada assim, nunca entendi direito como funcionava, mas era semi-inútil, então só os maiores CDFs na minha época faziam o Enem. Eu saí do Brasil mais ou menos há 10 anos atrás, e de lá pra cá eu vejo que o Enem meio que substituiu o vestibular, então na questão de importância, de você conseguir fazer essa prova, chegar lá na hora certa pra começo de conversa, e não fazer alguma merda que vai te desclassificar da parada, é bastante importante, é o novo vestibular, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo, meu olhar é muito de fora, mas eu entendo mais ou menos que é como se fosse um novo vestibular. Então, essa foi a conclusão que eu cheguei. Será que a criançada hoje em dia tá mais burra mesmo? Tá mais inconsequente? Ou simplesmente eles têm métodos melhores do que a gente tinha de divulgar a própria estupidez? Porque eu fiz muita merda idiota quando era moleque, a diferença é que eu não tinha um celular, eu não tinha uma câmera, eu não tinha uma conexão com a internet no meu bolso pra tirar uma foto daquilo, divulgar potencialmente para milhares, talvez, quem sabe milhões de pessoas, e isso teria o potencial daquilo me foder, isso não existia. A gente tava protegido disso, porque não existia essa tecnologia. E essa criançada de hoje em dia, não apenas eles têm acesso a isso, mas eles vivem num contexto sociocultural, eu diria, que isso é bastante comum, o oversharing, compartilhar tudo, momentos triviais da sua vida, você twita que tá cagando, você tira uma foto, sei lá, da sua comida e coloca no Instagram, você fala qualquer bobagem, você fala bobagens sobre trivialidades da sua vida no Facebook, às vezes nem tanta trivialidade assim, você fala coisas importantes sobre a sua vida, e muita gente já se fudeu justamente com isso. Então aí eu fiquei pensando, como eu falei, essa galera é mais burra mesmo? Ou não apenas eles têm as ferramentas pra divulgar a sua burrice ao mundo, como eles também estão inseridos num contexto que alimenta isso, existe essa sede por seguidores do Instagram, por exemplo, eu boto uma foto no Instagram e volto e meia, vem um maluco e fala, ah, me segue que eu te sigo, segue de volta os caras falam, né? O nego quer ser visto, né? Tem essa ânsia, né? Eu acho que as celebridades de internet meio que alimentam um pouco isso, e aí tem a criançada que vai na onda, e eles acham comum, porque eles veem os caras que eles curtem, tirando foto disso, da comida, de não sei o que, e aí isso cria esse contexto, né? Em que todo mundo acha normal compartilhar basicamente tudo, e aí o moleque entra na porra da prova, lá vai te fazer a prova, e ele já tá tão acostumado nisso, de compartilhar tudo que aparece na frente dele, e aí ele tira o celular, aí vou tirar uma foto aqui do... da prova, vai aparecer a porra do meu nome e tudo, botando a hashtag, vai tornar ainda mais fácil que as pessoas encontrem isso. Então essa é a pergunta que eu deixo pra vocês, eu fiz muita burrice quando era criança, eu me senti tentado imediatamente a pensar, a concluir, ah, esses adoracentes hoje em dia são tudo burros mesmo, mas será que eu era tão mais inteligente assim, ou apenas não tinha as ferramentas pra divulgar a minha burrice, e me fuder com isso? Qual é a sua opinião? Eu tô um pouco em cima da cerca, eu acho que não apenas... As redes sociais e a tecnologia pessoal portátil, como um smartphone, um tablet, seja lá o quê, é a ferramenta que permite isso, e é também um elemento desse novo contexto que incentiva e que normalizou esse oversharing, né? Tirar foto de tudo, falar sobre tudo e tal, o fim voluntário da privacidade talvez, a gente pode analisar assim. E eu deixo a pergunta pra você, o que você acha? Você acha que é porque a criançada mesmo tá mais burra, ou você acha que toda criança e adolescente sempre foi idiota, e os de hoje tiveram o azar de nascer numa sociedade, talvez eu possa dizer, que facilita que as estupidezes, estupidezes, tem plural, estupidez tem plural, que as burrices deles escapem do pequeno círculo, porque quando você era criança e você fazia uma idiotice, aquilo era bem contido no seu círculo social. Hoje em dia, maluco, tu faz algo idiota, aquilo, por causa que a gente tem hoje, aquilo espalha e potencialmente o país inteiro pode ver a idiotice que você fez, a idiotice que você disse, né? Então é isso aí. Deixo a pergunta pra vocês, coloquem nos comentários o que você acha. E é isso. Se inscreva no meu canal se você gostou desse vídeo, clica no joinha, te demora eu acho que um meio segundo e me ajuda pra caralho, você não tem noção. Se você curtiu o Ingress Challenge, eu tô voltando com ele agora toda semana nessa porra, a Gabi da TV vai voltar também, o que diabo é isso vai ter o primeiro... Vocês estão confundindo. Eu fiz uma Gabi da TV com um tema mais macabro e muita gente pensou que aquele era o que diabo é isso. Não é, ainda vai chegar, vai ser um formato completamente diferente, eu mal vou aparecer na tela, vocês vão ver como é que vai ser. Vai ficar bacana, já escrevi o roteiro, blá blá blá, favorita, e volta aqui porque tem vídeo aqui quase todo dia. E até a próxima. Tchau.